Esse é um tutorial para construir um suporte de água para a bicicleta. Basicamente você vai precisar de duas garrafas PET pequenas, um estilete e dois parafusos. Uma garrafa vai servir para colocar água e a outra vai servir de suporte. Foi feito um furo debaixo do suporte para que ele não fique acumulando água nem sujeira. A vantagem de usar garrafas de plástico como essa é que elas não ficam com aquele gosto de plástico como acontece com as de squeeze. Foi usado uma lima para fazer os furos e um estilete para dar o acabamento. A proposta desse vídeo é que a gente pode resolver diversos problemas usando os materiais recicláveis que a gente tem dentro da nossa casa. Um outro motivo foi que nessa fase de isolamento por conta do coronavírus, eu não encontrei nenhum lugar aberto que pudesse vender esse suporte de garrafa para a bicicleta. E aí você pode perceber como esse suporte se tornou muito prático para conseguir fazer a retirada da garrafa, além de ter ficado também bastante firme. Inclusive já foi testado em diversos trajetos e a garrafa nem chegou perto de cair. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e falou! Música Música Música